Hoje, excepcionalmente, o combate de blogs começa a esta hora por causa da Taça de Portugal. Filipe Gretano, boa tarde. O futebol volta a estar fora de jogo no teu programa. Hoje a grande convocada é a economia. Boa tarde, Suzana. Economia, economia e economia. Hoje não há espaço para futebol. O combate de blogs desta semana será totalmente dedicado às medidas extraordinárias aplicadas pelo governo esta semana, com a concordância do PSD, como é sabido. Já há quem fala em Bloco Central e até numa revolução silenciosa. O que é certo é que os portugueses vão voltar a aportar o cinto e esperar que o país tenha algum futuro. Para comentar estes assuntos estão em estudo a Filipe Martins, do blog Albergo Espanhol, a Marta Rebelo, do blog de Esquerda, o Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada e, finalmente, o Tomás Vascos, do blog Hoje Há Conquilhas. Mas, senhoras e minhas senhoras, falamos de economia, como é óbvio, e eu começo pela Filipe, que, aliás, para além do blogger, para quem não conhece, para além do blogger, é jornalista do I, e ela tinha uma matéria esta semana, precisamente, a esmiuçar todas as medidas. Filipe, esta aproximação entre o PS e o PSD é, de facto, um bloco central, que está aqui em vista, ou é algo imperioso, neste momento, de facto, a aproximação entre os dois principais partidos? Esta aproximação entre o PS e o PSD era indispensável, tendo em conta que nós estivemos à beira de um estrangulamento financeiro no final da semana anterior. Eu julgo que os portugueses, ou a maioria dos portugueses, não percebeu isso, porque estava entre o Marquês de Pombal e a Avenida de Liberdade, uns por causa do Papa, outros por causa do Benfica, mas a verdade é que se fizéssemos um zapping sexta-feira, entre domingo, ou entre sexta e domingo do último fim de semana, perceberíamos, e víssemos notícias em canais internacionais, percebíamos, certamente, que Portugal estava à beira de um estrangulamento financeiro. Isto na gíria significa que nós não nos conseguíamos endividar, nós não conseguíamos ter crédito exterior, portanto, deixaríamos de ter liquidez. Ou seja, a tal ideia da senhora Angela Merkel, que não existiria um efeito de contaminação para outros países na zona euro, depois da Grécia, de ter acontecido o que aconteceu na Grécia, tinha completamente caído por terra. Portanto, era urgente que Bruxelas decidisse um pacote global de medidas e um apoio global de medidas entre todos os países, para permitir que este ataque ao euro, e, de facto, era disso que se tratava fosse, de alguma maneira, assustido. E a Portugal foi-lhe, no fundo, apontado uma pistola à cabeça para que déssemos indicações aos mercados que iríamos fazer alguma coisa no sentido de controlar o nosso déficit e a nossa dívida pública. Filipe, eu aproveito essa dica. Antes de explorar ainda mais isto, eu apanho a tua dica e vejo aqui um artigo do Rui Ramos, no Expresso de ontem, ele fala na Revolução de 10 de Maio, uma espécie de revolução silenciosa. Eu pergunto à Marta. Marta, é assim tão forte a intervenção da União Europeia em Portugal? Foi aquilo que levou o Primeiro-Ministro a vir atrás e a quase dizer o contrário do que tinha dito antes? Ah, foi claramente. Foi um ditado. O Eurogrupo reuniu-se no domingo e ditou, não só a Portugal, mas também a Portugal, um ditado relativamente simples, porque era só o resultado. O resultado, enfim, e os meios também. Eu acho que o que aconteceu no domingo passado, em consequência da nossa situação vista pela Banca Internacional, essencialmente, como a Filipe descreveu, é um dado muito pouco subjetivo, é muito objetivo, é um facto. O que aconteceu foi que o Bruxelas quis que nós deschéssemos mais um ponto percentual nas nossas previsões relativas ao déficit do ano que vem e, por estranho que pareça, a pessoa que eu ouvi falar sobre este tema da forma mais lucida e também mais objetiva foi o António Lobo Xavier, que disse tão somente isto. Bruxelas não acredita nas nossas medidas de contenção de despesa e nas medidas de arrecadação de impostos, ou seja, de receita, acredita, porque são, obviamente, mais fáceis de executar. E, portanto, disseram-nos um ponto percentual, mensagem clara para os mercados e vão lá mais depressa pela via da receita, mesmo que apostem na despesa, porque nós acreditamos mais na via da receita. Eu aproveito também para ler aqui, nem só nos blogs se escreve bem, também nos jornais se escreve, e no jornal público vinha um artigo do Vasco Polito Valente, em que diz Sócrates não existe, está em São Bento como estaria uma planta, à espera do momento próprio de ser removido. E eu aqui passo a bola ao Rodrigo. Rodrigo, achas que é só isso? Uma planta que está a ser regada por Angela Merkel? É pior ainda, é uma despadara. Eu estava aqui, óbvio, com atenção. Bruxelas não acredita em nada que o governo português diga. E aquilo que foi feito foi uma coisa mais grave. Nós emprestámos credibilidade, ou o PSD emprestou credibilidade ao governo português. Mas pediu desculpa, curiosamente. E foi uma coisa notável, porque de manhã tínhamos passos de escolha a anunciar... Teve a humildade que o Primeiro-Ministro não teve. Não sei se foi a humildade. Nós tínhamos o Primeiro-Ministro a anunciar que Portugal era o campeão do crescimento da zona euro, e à hora de almoço tínhamos o líder da oposição a anunciar um aumento de impostos. Foi de véspera. 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 Aliás, isto é de tal maneira acreditável. Então vão vir a Filipe a explicar que nós tínhamos um estrangulamento financeiro na próxima semana, mas estamos a falar de medidas que só vão ter efeito aqui a seis meses. Portanto, são medidas que vão ter sido tomadas há seis meses atrás, à altura em que estaríamos mais ou menos em eleições, e que ninguém tomou. E o que é absolutamente fascinante, eu estou hoje bastante grego, aliás, preciso sentar desse lado, eu percebo perfeitamente a angústia do povo português... Eu preciso partir montras hoje. Hoje eu preciso mesmo partir montras. Espero que não lhes apeteça matar ninguém, não é? Porque na Grécia já se faz isso. São medidas que devemos ter tomado há seis meses atrás, não é agora, e muito menos com esta forma, porque a forma, então, é absolutamente vergonhosa. A forma entre o Benfica e o Papa, no dia da tolerância de ponto, como se os portugueses fossem todos parvos. Como se os portugueses fossem todos parvos. Mas isso não é caso. É isso? Não é um acaso. É isso da creche? Claro que não é um acaso. Claro que isto é pensadíssimo. Claro que isto é pensadíssimo. E pior, e promove a desresponsabilização, que é o que nós estamos a fazer. Temos um primeiro-ministro em São Bento que está a rir do líder da oposição e do país, que voltou a enganar mais dez milhões de portugueses outra vez, e conseguiu, de facto, e que vive tranquilamente. Sei que ninguém lhe aponta o dedo e diga mas o senhor não vai apostar contas daquilo que andou a fazer durante seis anos? Eu não concordo neste ponto com o Pedro. Eu não acho que ele esteja tranquilamente em São Bento. E menos ainda a rir. E a rir porque, de facto, eu acho que a partir do Conselho de Ministros em que tivemos um primeiro-ministro extremamente arrogante a fazer o maior aumento de impostos desde há 25 anos, e nunca se dirige aos portugueses uma vez. Não houve uma palavra em direcção aos portugueses. Ao contrário do líder do principal partido da oposição que pediu desculpa, é uma atitude que pode ou não ser criticável, mas ele dirige-se às pessoas. Nós temos um primeiro-ministro que há dez dias atrás nos prometeu que não aumentava impostos, dez dias depois faz o maior aumento dos últimos 25 anos e não nos diz uma palavra. Portanto, eu acho que... Aliás, Manolo Alegre também escreve um artigo. Eu acho que, nesse caso, o Polito Valente tem completa razão. Nós não temos, neste momento, o FMI em Portugal, mas é como se estivéssemos. Nós, neste momento, temos um governo de pura gestão do dia-a-dia dos recursos e a verdade é que este acordo PS-PSD que foi aprovado tem medidas muito concretas em termos de prazo e em termos de valores em relação ao aumento da receita, em relação ao aumento dos impostos, mas se nós formos ver a outra linha da tabela em relação ao corte nas despesas, no fundo, são medidas que já estavam previamente acordadas. A única coisa que se faz é o programa de estabilidade e crescimento. algumas medidas começam já a ser a partir de julho instauradas e o corte efetivo na receita não existe. O que há é corte nas discussões e há corte nas ajudas sociais. Eu sou uma otimista. Sim, eu queria passar ao Tomás. Vou deixá-lo, aliás, com presença. De tal maneira, é uma despadara que nós, há três semanas atrás, estas medidas de aumento da receita prevêem um aumento na ordem dos mil milhões de euros. Não estou em erro. Há três semanas atrás, o Primeiro-Ministro, na pessoa do Ministro das Finanças, se assinava o contrato de concessão da nova autostrada, do Pinhal interior, que vale um ponto de dois milhões. Ou seja, este aumento de receitas não chega-se, que é para pagar. As ditas medidas de gestão diária que o Sr. Primeiro-Ministro continua a fazer. E nós continuamos aqui sentados como se nada fosse. É isto a ordenar. Rodrigo, eu queria agora ouvir a parte do Tomás. Tomás tem estado coladinho até agora. Respeito, muito respeito, mas também agora vou pedir respeito aos outros para ouvirem o Tomás. Tomás, partilhas deste tipo de opinião. de facto foi o Primeiro-Ministro que falhou, é o Primeiro-Ministro que não está a falar aos portugueses. Tudo mudou no espaço de 15 dias no mundo? Parece-me que a situação é muito mais complexa do que aquela que a Filipe e o Rodrigo, por razões partidárias, reduz. Ainda não há muito, diziam que a crise internacional não existia ou não tinha grandes efeitos sobre Portugal. Que a principal crise era a crise interna, originada pela governação do Partido Socialista. Isto é daquelas é varrer para debaixo do tapete tudo o que se passa a uma crise mundial muito profunda. Ainda ontem o presidente do Banco Central Europeu diz que se trata da maior crise depois da Segunda Guerra Mundial se não mesmo depois da Primeira Guerra Mundial afeta sobretudo a Europa afeta sobretudo a Europa e todos os países da Europa. E esta influência... Todos os países da Europa que não têm a casa arrumada. Todos os países da Europa e a própria Alemanha. A própria Alemanha. Todos os países da Europa e a própria Alemanha. que têm a casa arrumada. Depois, há um conjunto de factos que são também varridos para debaixo do tapete como foi um governo de direita um governo de direita que falsificou os números dos orçamentos e dos dados que enviava para a Europa. O governo grego que foi derrotado nas eleições em novembro salvoerro do ano passado. Só a partir desse momento é aí que esta evolução a crise se dilata na Europa. É a partir desse momento a partir da gestão e da fraude dos números do governo de direita na Grécia que o problema grego se colocou e acelerou as preocupações dos especuladores financeiros. Portanto, quando me falam nas medidas de há seis meses de há oito meses de não sei o quê é esconder estes factos sucessivos. A partir daí da crise grega veio então a pressão das empresas de rating que estão pagas por especuladores financeiros. Há aqui um caminho não é por acaso que os espanhóis e os nossos irmãos ao lado aplicaram as mesmas medidas do que nós na sequência daquela reunião de Bruxelas do domingo anterior na mesma altura do que nós. Também não é por acaso isso. O futebol e o Papa foi o timing eles foram a Bruxelas receberam as instruções de Bruxelas as preocupações de Bruxelas no domingo. Falaram com o líder da oposição do maior partido da oposição na segunda e terça foi uma mera coincidência. Mas agora ainda um primeiro-ministro uma planta como diz o Rodrigo Uma trepadeira Eu sei eu li o Vasco de Valente e gosto do Vasco de Valente ele umas vezes exagera outras vezes não acerta apesar de gostar muito do Vasco de Valente E aqui acerta Tomás? Está à espera de ser revido o primeiro-ministro? Quando nós Portugal aderimos à União Europeia sabíamos que íamos transferir para Bruxelas uma parte da nossa soberania inevitavelmente estamos depois quando integramos quando integramos uma moeda única é evidente que temos que agir no consenso de todos os países que aderiram à moeda única por exemplo em 85 e 86 quem é que ditou as principais medidas de austeridade em Portugal? Foi o FMI e agora nós não temos uma situação muito diferente esta crise é muito complexa não se sabe como é que ela vai terminar ainda nem se sabe quais são ainda as medidas que temos que suportar que os portugueses têm que suportar porque esta crise é muito profunda e só queria dizer mais uma coisa a Filipa e o Rodrigo deixo-lhes esta pérola houve aqui um momento em Portugal decisivo na estratégia de desenvolvimento esse momento é 85 e a entrada na União Europeia e os fundos que daí vieram a década seguinte foi marcada esse desenvolvimento foi marcado na década seguinte sob a direcção de um governo PSD e sob a direcção de uma maioria absoluta sob a direcção de Cavaco Silva e as grandes não se apostou na educação não se apostou no conhecimento científico apostou-se nas obras públicas e apostou-se no engordar o Estado Tomás Vasco tem razão num ponto que é a questão da crise grega de facto veio acelerar todo este processo de facto houve um maquilhar mais do que maquilhar houve um mentir sobre as contas de um país que foi uma coisa gravíssima e a verdade é que o Primeiro-Ministro tinha uma política de ajuda às pequenas e médias empresas e a criação de estágios que obrigatoriamente levavam ao aumento da dívida e ao aumento do déficit no fundo para contrariar a crise que vivíamos que teve de inverter muito rapidamente porque houve essa questão na Grécia estava-se a injetar dinheiro a rodos na economia pensando que depois seria recuperar e seria reduzir o déficit através do crescimento e não através do corte a questão da Grécia veio inverter-se tudo isso mas como também Sítio Lobo Xavier dizia a questão dos mercados não é uma causa da nossa situação é uma consequência da nossa situação portanto é a nossa debilidade interna que permite que nós sejamos a próxima vítima e não foi só porque o mundo mudou nos últimos 15 dias eu estou fascinado com esta explicação portanto o primeiro-ministro de Portugal vai a Bruxelas e lá informam que havia uma crise que era uma coisa mas eu sou um tonto eu só ouvi o Medina Carreira explicar isso há um ano e meio atrás eu estou fascinada com a desconsideração de dois polos radicalmente opostos e Calha tem as duas moedas mais fortes do mundo que os Estados Unidos de um lado e a Europa do outro e obviamente que o FMI não vai chegar a Portugal nem vai chegar a ponto nenhum da Europa porque há um conjunto de países que se chamam a Alemanha e a França e a França esteve à espera que se realizassem as eleições na Alemanha que aconteceram no dia 9 curiosamente no mesmo dia em que o Benfica foi campeão curiosamente no mesmo dia em que o Eurogrupo se juntou e fez o ditado e portanto é óbvio que a UFMI não vai chegar a Portugal mas eu não percebo o que é que a Alemanha ou os Estados Unidos ou a UFMI tem a ver com um problema que é estruturalmente nosso que é a nossa falta de coragem eu ofereço testa de barato se quiseres podemos discutir a coisa de dois pontos de vista do ponto de vista da estrutura da nossa economia e das suas debilidades e do ponto de vista externo e que tem tudo a ver com a crise e que se relaciona obviamente com as nossas debilidades estruturais e aí sim é impossível não falar do dólar e da sua relação com o euro e da Alemanha ou do eurogrupo é uma consequência também não é uma causa estavam há bocado a falar do caos do caos grego mas a crise financeira a partir de agosto de 2007 não existiu estávamos há bocado a falar do sistema grego não foi salvar o sistema financeiro estávamos há bocado a falar do sistema contabilístico grego e o que é que tu fazes cá onde é que está o déficit das estradas portugueses não está no orçamento de estado curiosamente o déficit de RP também não está também não está no orçamento de estado onde é que está o déficit da saúde portugueses não são falsificações números de grego que estão falsificados são métodos a metodologia de contabilidade é a mesma metodologia o déficit da saúde em portugal não está no orçamento de estado não está se tu somares o teu déficit o teu déficit será muitíssimo maior mas 30 mil milhões acima do déficit estimado no orçamento de estado é a falsificação é a mesma coisa andamos há anos a brincar com ele o Almada explica o Almada de Negresa que explicava muito bem os gregos os gregos são os meninos de cor ao nosso lado são os meninos de cor mas contrataram aqueles que sabem fazer à séria que são os norte-americanos exatamente porque o sistema para Bruxelas o sistema de contabilidade é o mesmo nós temos um sistema de contabilidade pública de acordo com o qual elaboramos o nosso orçamento e damos a conhecer as contas públicas aos portugueses e depois temos aquilo que se chama o sistema de contabilidade nacional que é regido por uma coisa que se chama SEC 95 fascinante para discutir estas horas o sistema de contabilidade nacional e regional que o Eurostat usa para avaliar a situação financeira de cada um dos estados que integram o Eurogrupo portanto a única coisa que há a maquilhar não são as contas internas são as contas de molda que o Eurostat olha para aquilo e veja uma coisa diferente daquilo que se passa e para isso não podemos dizer que os gregos sejam meninos de cor eles podem ser mas contrataram especialistas foram apanhados porque chegou um governo olhou para aquilo e disse desculpem lá onde é que está começaram a tirar o blush depois a base depois o anti-olheiras mas vamos centrar Tomás queria citar o Almada Negrejo quando disse e é verdade é muito nosso espírito que os povos têm defeitos e virtudes coragem portuguesa portugueses que já têm os defeitos só faltam as virtudes é um pouco isto é a comunidade a comunidade política europeia os dirigentes políticos europeus dizem disseram várias vezes que o caso português nada tinha a ver com o caso grego não só dirigentes políticos mas também académicos na área da economia mas nós cá estamos ansiosos nós cá os opositores um governo socialista estamos ansiosos que o nosso caso seja igual ao gremo nós também falo que ficamos os documentos nós também estamos nas ruas da amargura e nós estamos a fazer um esforço nesse sentido as empresas de rating que estão pagas pelos especuladores financeiros desvalorizam a nossa situação aumentam a nossa possibilidade de caís e nós dizemos logo pois tinha razão as empresas de rating têm razão nós estamos muito mal nós sistematicamente estamos a desvalorizar tu vais conseguir fazer essa intervenção toda e vais conseguir explicar que ninguém tem culpa isto é uma coisa que não estava tão o quê não é por isso que há pouco estava a tentar colocar as culpas logo a partir do 85 e no governo a culpa é dos não sei quantos que se deixaram apanhar mas a culpa não é de ninguém cá é uma coisa extraordinária é dos dois governos do poder é dos dois partidos do poder mas foram ao bolso esta semana como é que tu não estás indignado com isto foram ao bolso aumenta-nos os impostos não há mais foram ao bolso mas não foi apenas primeiro-ministro dessa outra discussão acho que o Pedro Passos coitamente foi ao bolso foram todos foi um comúlio e foram todos ao bolso o problema não é dois é um problema que se vai acumulando ao longo dos tempos o que eu pergunto é se os portugueses estão preparados para voltar a cortar deixar que eles vão ao bolso a cortar no seu orçamento para engordar o orçamento e poderão ter esperança no futuro poderão ter esperança nestas medidas o Teixeira Santos deu uma entrevista em inglês não sei se é técnico se pode dizer mas em inglês não era inglês de relativa qualidade pronto pelo menos fez-se expressar bem na minha perspectiva em que disse que Portugal não tem a mesma somos um povo de brantos costumes não tem a mesma forma de reagir que os gregos têm acho que a pessoa técnica é manso eu quase ouvi os verdes anos do Parede mas Marta achas que os portugueses vão ser assim tão tranquilos não haverá também um perigo de alguma instabilidade social e as pessoas poderem reagir aliás as centrais sindicais já falaram na possibilidade de começarem a fazer greves nacionais talvez não greves porque talvez o país não esteja preparado para greves mas pelo menos manifestações nacionais já está marcada uma como é que estes portugueses vão reagir a todos estes planos e pegando também um pouco na perspectiva da Filipe será que o primeiro-ministro está a conseguir passar a mensagem bem a mensagem passa por ela própria seja o primeiro-ministro a comunicá-la seja o Pedro Passos Coelho a pedir muitas desculpas com um lencinho branco limpar a lagriminha no canto do olho seja como for os políticos não podem pedir desculpas não, não podem pedir desculpas mas o Pedro Passos Coelho tem repetidamente uns momentos emotivos já lhe tinha acontecido no primeiro congresso do PSD com o Alberto João Jardim depois aconteceu no segundo congresso também com alguém assim uma aproximação emocional e aconteceu mais um momento de lencinho branco como eu costumo dizer agora com este pedido de desculpas eu acho que o pedido de desculpas era sua falso simplesmente mas era assim Mário Soares até veio saudar a sua postura de Estado cada um pode fazer a apreciação que a mim sou-me falso em relação ao primeiro-ministro em relação ao primeiro-ministro eu acho que o primeiro-ministro longe de estar neste momento em estado vegetativo estará seguramente muito preocupado e não estará alegre da vida a ver passar o projeto TGV porque nem o TGV nós vamos ter eu queria falar daqui a pouco sobre isso acho que vamos Marta só para o Porto é que não vai sim, mas eu queria falar só queria que me explicasses na tua perspectiva se o primeiro-ministro está a conseguir passar a mensagem e se está a conseguir evitar ou explicar aos portugueses e evitar que haja uma convulsão social em relação a esta resposta respondo-te duas perspectivas eu acho que a mensagem como te dizia passa inevitavelmente por si própria mesmo que Pedro Passos Coelho e José Sócrates nada dissessem bastavam os quadros sintéticos que as televisões tão bem passaram naquele dia para que os portugueses percebessem o que é que lhes ia acontecer é muito simples aliás são contas relativamente fáceis de fazer e todos nós somos trabalhadores independentes ou singulares no caso independentes não necessariamente singulares e portanto percebemos o que é que aqueles adicionais e aqueles acréscimos significam o José Sócrates está a agir dentro do seu estilo e admito que tenha muita dificuldade uma dificuldade suplementar em não diria encarar os portugueses porque ele faz todos os dias tem andado na sua tarefa de governação acho que foi infeliz aquela manifestação de confiança na véspera quando disse que tínhamos os campeões de crescimento na Europa de facto crescemos mais mas falar em campeonatos naquela altura o campeonato corre mal a toda a gente estamos todos a tentar não descer de divisão agora acho que a mensagem passa seguramente depois quanto à convulsão social infelizmente nós somos mesmo um povo de brancos costumes muito pouco reivindicativos não acho que neste momento nos apareça uma veia de reivindicação não vai haver montras partidas nem fritos nem confrontos com a polícia Rodrigo tu apelavas à revolução social eu acho eu estou absolutamente impressionado com o conformismo generalizado mesmo do país mas eu também eu gostava que os poderes fossem diferentes mas achas que devia haver uma posição forte também das massas para além da forma como houve por exemplo a manifestação dos professores eu não gosto de tirar o rupo e jantar a forma atenção sou direita conservador acredito no conceito da culpa não acredito agora nesta coisa do ir para a rua protestar mas irrita-me um bocadinho irrita-me não entristece-me o conformismo das pessoas para além da forma do primeiro-ministro que nos tratou por estúpidos a todos temos também o controle porque as medidas são tontas nós vamos aumentar os impostos dizem que são temporários a obra temporária mais temporária do país chama-se Aeroporto de Lisboa continua lá inaugurado em 1930 era temporário Filipe era temporário alguém acredita que daqui a dois anos nós vamos baixar os impostos daqui a dois anos não dá porque este governo tem quatro anos só vamos baixar os impostos quando houver outra vez eleições e andamos assim contentos e felizes passando de crise em crise sem nunca resolver nenhuma em relação ao TGV a Filipe falava há pouco em relação ao TGV daí a questão estrutural foi falado também nesses últimos dias que afinal a terceira ponte sobre o Rio Teres vai mesmo avançar vai exatamente isso não é um contracenso em relação às medidas é mas eu gostava de pegar numa numa questão que é a questão de não nós não vamos ter cá o FMI obrigatoriamente não teremos cá o FMI porque a União Europeia neste momento está a substituir o FMI foi criado um fundo de 700 mil milhões que funcionam exatamente da mesma forma que um fundo 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 para além disso eu não sei se as pessoas perceberam mas nós perdemos a nossa autonomia orçamental esta semana todos os Estados membros quer dizer que Europa Alemanha Angela Merkel Sarkozy não confiam em nós eles neste momento podem dizer depois da apresentação no orçamento dizer isto isto e isto e isto TGV a terceira travessia o novo aeroporto meus queridos isto não vai ser feito porque depois nós não queremos pagar no final a conta a vossa fatura em relação à terceira travessia foi uma pseudo surpresa antes de passar à terceira travessia tu falavas que poderá haver uma ingerência após a apresentação dos orçamentos estamos no risco de poder haver uma ingerência antes da apresentação dos orçamentos necessariamente antes da decisão do Eurogrupo foi mesmo essa mas não é só o nosso orçamento curiosamente são todos Estados-membros claro e qual é então a autonomia dos Estados em criar os seus orçamentos com certeza é o que nós podemos questionar na verdade se nós olharmos para as medidas que foram acordadas entre PS e PSD percebemos que eu e tu Filipe nós podemos ser Ministros das Finanças neste momento porque a única solução é aumentar impostos se tu conseguias fazer isso eu também conseguia fazer isso aquela lista de medidas que no campo do corte são um bocadinho cinzentas e pouco definidas mas no campo da receita são muito esquemáticas eu e tu fazíamos deborávamos um papel um guardanapo no café e apontávamos provavelmente o Teixeira dos Santos deve ter ligado ao secretário e está a dizer olha quanto é que é um percento do IVA de 20% para pormos aqui na tabela de Excel e isto foi feito e isto foi feito com uma pistola apontada à cabeça foi isto que nos aconteceu entre domingo à noite e segunda-feira e ao PST assinou o guardanapo Tomás nós estamos já numa parte final eu queria ter algum tempo para as vossas sugestões que nem sempre é possível devido muitas vezes ao calor da discussão que sugestão nos traços do blog uma sugestão aspirina B que trata tem um pequeno texto sobre esta questão e em síntese não vou ler o texto mas em síntese ele diz que a Europa está a passar por uma grande crise se está debaixo de fogo se conseguir ultrapassar esta crise e aprender com ela pode ficar mais forte e transformar-se no continente da investigação da solidariedade e uma referência na civilização do mundo Obrigado Tomás passamos a ti Rodrigo qual é a discussão? Sou o professor mais cético mas adorei o discurso da Miss Mundo ali à frente eu trago uma sugestão que é um blog chamado Alunos do Liberalismo por causa de todos os textos mas especialmente por causa desta filosofia engraçada que é ver gente nova que ainda acredita no poder de decisão do homem e não chuta tudo para o Estado portanto deixo-me descansado que ainda haja pelo menos Mas este blog em concreto o que é que Eles são todos alunos é o blog da Universidade Católica exatamente ou a maior parte deles são alunos da Universidade Católica são todos estudiosos do liberalismo todos eles liberais profundamente liberais o liberalismo para um conservador como eu é uma coisa que não se aprecia a não ser nestes momentos de crise quando vejo toda a gente ser mais marxista que o Marx Mas pode ser que haja aí uma esperança uma saída Exatamente Qual é a tua sugestão? Eu vou para o Portugal dos Pequeninos um posto de João Gonçalves em que ele se mete com o Nogueira Leite que é blogger do Alberto Espanhol onde escreve além disso foi a pessoa que conta cheio dos santos acordou as medidas para combater o déficit em Portugal até às 6 da manhã como se diz e isto é um exemplo de democracia direta João Gonçalves meteu-se com o Nogueira Leite o Nogueira Leite respondeu no blog dizendo-se e fica aqui o registro que não voltará para o governo porque e nas palavras dele não farei não o farei porque não estou para ser mais uma das amas desta soldera ele lá saberá porque ele esteve próximo das negociações Marta terminamos contigo não sugeres um blog mas sugeres uma testão literária eu hoje resolvi voltar ao papel e sugiro a leitura ou a releitura do Coca-Cola Killer do maestro António Vitrino de Almeida para demonstrar que a esquerda também tem algum sentido de humor e espero que tenham percebido pelo menos acho que o Rodrigo percebeu por aquele sorrisinho e suas percentivas acho que sim em última análise para quem não queira ler o Bonga tem um CD ótimo com uma música que é o Tenho uma Lágrima no Canto do Olho também muito adequada como bem no cenário ao momento que se vê muito obrigado Marta muito obrigado também Filipe a Rodrigo Tomás foi assim mais um combate de blocos em que a crise económica esteve em cima da mesa nós regressamos para a semana às 17h30 às 19h30 muito boa tarde Tchau 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 Tchau